Eu sempre fui de uma cidadezinha bem pequenininha, bem interiorana mesmo, onde não tinha pra onde crescer, e os meus pais sempre foram aquelas pessoas mais mentalidade fechada. Quando eu era criancinha, eu escutava rádio, e tinha aquelas televisõezinhas assim, e eu amava a música, sempre senti lá na alma, e eu sonhava em tocar, em ter um instrumento, em crescer dentro dessa área. Mas era uma coisa tão distante de mim, uma coisa que na minha cabeça eu jamais conseguiria, então eu nunca passaria de sonho. O tempo foi passando, fui crescendo ali, fui criada no interior, sempre viajando ali nos entornos, arrumando emprego e tal, até que eu fiz 18 anos e comecei a conhecer vários entornos e tal, e me alistei pro exército, e eu fui. E quando eu cheguei lá no exército, eu acabei conhecendo um grupo dentro do exército que tocava fanfarra, e cada batida daqueles instrumentos parece que era algo que lá na minha alma eu amava aquilo. Depois acabei saindo do exército, voltando pra casa com a certeza de que eu queria comprar uma guitarra, e eu queria aprender a tocar guitarra. Eu dei a ideia pros meus pais, meu pai falou, ah, tranquilo, compra. Já minha mãe falou, não, pra que isso? Que negócio besta é esse? Onde você vai enfiar uma guitarra? Você vai ficar fazendo barulheiro aonde aqui? Isso aí pra você ter guitarra você tem que pelo menos ter uma banda, né? Ah, nem dei muita moral pra minha mãe e continuei com os meus sonhos. Eu já tinha 20 anos na época, e sempre que eu falava que eu tava juntando dinheirinho e tal, às vezes me chamavam pra sair e eu não ia porque o dinheiro que eu tinha, eu tava juntando, eu era office boy, eu era entregadora, então o dinheirinho que eu ganhava eu guardava pra guitarra. E todo mundo sabia que eu queria comprar uma guitarra. E a minha mãe super contra. Chegou um momento em que eu falei, mãe, vou comprar guitarra. E ela já surtada, começou a falar, se entrar guitarra dentro de casa, eu saio. Não é pra colocar guitarra, olha aí. E o meu pai nem tchum, meu pai não tava nem isso, eu comprava ou não. Eu comprei. E ela veio toda assim, empenada, eu não conhecia nada, veio faltando muitas peças. E eu comecei, não existia internet, eu comecei a querer aprender, e aí eu comecei a pesquisar em livros, a querer achar bibliotecas que falavam sobre guitarra, manuais sobre guitarra, porque eu não tinha meio por onde estudar, né? Toda vez que eu precisava de comprar uma pecinha pra guitarra, eu tinha que ir em outra cidade. E eu gastava muito dinheiro com combustível, e eu sempre pedia pro meu primo levar de carro, porque eu não tinha, né, carro na época. E aí eu tinha um amigo, que na verdade era amigo do meu pai, e ele veio até falecer. Ele me ensinou tudo sobre música. Tudo, 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 tudo mesmo. Eu devo a minha carreira profissionalmente a ele, sabe? Porque ele foi uma peça muito importante na minha vida. E com o tempo, eu acabei aprendendo e ensinando outras pessoas. E a prática de aprender e ensinar o outro fez com que eu aprendesse mais. Bom, hoje tem 20 anos que eu tenho uma escola de música, eu dou aula pra muitos amigos, a minha escola é super famosa, eu me considero super bem sucedido, graças a Deus. E eu sou muito feliz por nunca ter desistido. E sobre a minha mãe, hoje minha mãe é a maior orgulhosa. Hoje ela fala pra todo mundo, ah, o dono da escola tal é meu filho. Ah, o fulano é meu filho, o dono da escola tal. E o que eu quero dizer pra vocês é que, mesmo com toda dificuldade, mesmo vocês olhando pra frente e vendo que é impossível, que o sonho tá distante, que você pensa que não é capaz de conseguir, de conquistar, vai fundo, persiste, tenta, busca todos os métodos, tudo que tiver no seu alcance, foca no que tá perto de você, com a meta de chegar longe. E se joguem, entendeu? Eu, graças a Deus, não ouvi a minha mãe, ela não me apoiou, e hoje eu tô aqui, super bem com a minha carreira. Então esse vídeo é pra incentivar vocês a nunca desistirem dos seus sonhos. Oi, oi, Maquettes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí a história de um rapaz, que ele disse aqui pra mim, Paula, eu sou seu fã, eu vi a sua história do YouTube, e eu fiquei sabendo que você é prima do Lucas, parabéns, tal. E ele me contou a história dele, achei muito legal. Então, é isso, eu quero incentivar vocês sempre, persista nos seus sonhos, como é que também foi diferente. Tem no meu canal aqui, eu contando a história de como eu me tornei YouTuber, como eu cheguei aqui onde eu cheguei. E eu quero que vocês também compartilhem o sonho de vocês comigo, se vocês conseguiram realizar, se vocês estão no processo, se vocês já começaram. Compartilha comigo, deixa nos comentários, curta, comenta. Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo.